Embora eu esteja Abraço o vento e dou risadas pro ar Ir embora nem sempre é bom, melhor evitar Aquela história onde tudo começou vai desmoronar É difícil ficar acordado Quando o violão quer ser tocado Confie no seu taco, fim de papo e deixe o clima rolar Então cuide de você Esqueça aquilo tudo que sentiu, pois isso não vale nada O tempo é teu amigo, mas te engole feito a uma penada E o cara que se diz seu amigo só te põe em cilada Não vacile, não Não vacile Embora eu esteja cansada de não ser ninguém Embora eu esteja errada, tudo bem Se acordo e viro pro lado E o vazio reinando em seu lugar Abraço o vento e dou risadas pro ar Ir embora nem sempre é bom, é melhor evitar Aquela história onde tudo bem, vai desmoronar É difícil ficar acordado Quando o violão quer ser tocado Quando o violão quer ser tocado Confie no seu taco, fim de papo e deixe o clima rolar Então cuide de você Esqueça aquilo tudo que sentiu, pois isso não vale nada O tempo é teu amigo, mas te engole feito a uma penada E o cara que se diz seu amigo só te põe em cilada Não vacile, não Não vacile Então cuide de você Esqueça aquilo tudo que sentiu, pois isso não vale nada O tempo é teu amigo, mas te engole feito a uma penada E o cara que se diz seu amigo só te põe em cilada Não vacile, não Não vacile Não vacile Não vacile Obrigado.